Música Estabiliza, Theo, estabiliza aí Vamos, vamos Vai montar, vamos Amassa, amassa Aê, Theo, aê, vai Calma, calma, calma Calma, estabiliza a posição, calma Vem, vem, vem Vamos finalizar, vamos finalizar Vai, 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 puxa o braço Puxa, puxa Siste, Theo, siste, siste Aê, meu velho Aê Suprimenta, Theo Aê, parabéns Juliano Matias